Bom dia pessoal, eu sou o Bruno Vieira, você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala de esportes no Brasil. Antes de começar esse vídeo, deixo aqui meus parabéns para o Caldeirano, ganhar de chinês no tênis de mesa já é difícil, ganhar do número 1 do mundo então, mais difícil ainda. E então, bora para o vídeo, vamos começar pelo tênis de mesa, infelizmente o Hugo caiu na semifinal para o Tomazaki Harimoto do Japão. Então, o Harimoto ganhou essa etapa do World Tour de Tênis de mesa, ela foi em Incheon na Coreia do Sul, ele bateu por 4x1 na final chinês, Gaugang Li. Primeiro set foi 11x4 para o chinês, depois o Harimoto fez 15x13 e um triplo 11x9. No feminino, a final foi entre a Meng Sheng e a Zuo, a Ri, as duas da China, foi 4x1 para a Meng Sheng. O primeiro set foi 11x9 para a Zui, a Meng Sheng ganhou por 11x5, 11x8, 12x10 e 11x7 os setes seguintes. Nas duplas mistas, a final foi entre Uo, desculpa, nas duplas masculinas, a final foi entre Uo Jin Jong e Jong Hong Lee e Kwan Ki-ho e Chung Jin Wong. Coreia do Sul contra Hong Kong foi 3x2, 12x10 para a dupla de Hong Kong, 13x11 para a dupla coreana, 11x8 para a dupla coreana, 12x10 para a dupla de Hong Kong, 11x8 para a dupla coreana. Não teve a participação da China nessa etapa do World Tour que, mais uma vez, eu friso aqui, ela foi em Incheon na Coreia do Sul. Nas duplas femininas, Hina Hayata e Mima Ito do Japão ganharam por 3x0 de Ing Sheng do Japão, desculpa, e Xing Tong Shen da China, 11x9, 13x11, 12x10, foi 3x0. Agora sim, nas duplas mistas, a final foi entre Shung Ching Wong, Koo, Ken Do e Wo Jin Jang, Hyo Jin Cha, o Wo Jin Hong e o Jin Cha, um norte coreano, um sul coreano, foi 3x0 para a dupla de Hong Kong, 11x6, 11x8 e 11x4 as parciais. Não teve a participação da China nessa etapa. Agora falando de Tei Kendo, no masculino até 58kg, Jung Jing 3, Yang, o X0 foi a final, Coreia do Sul vs China, Zong Shuai 2, Sinden Brady 0, foi a final até 68kg, a primeira até 58kg. Na final até 80kg, Maxim Kiran Chikov 3, Naogong Huang 1, e no masculino na cena de 80kg, Sayed Mandami 3, Ko Doin 2. Nas disputas de terceiro lugar, novamente pela ordem de categoria, A maioria dos atletas aqui são ou da Coreia do Sul ou da China. E é isso, China e Coreia do Sul são muito fortes no Tei Kendo, mas na Olimpíada só pode 2 atletas por país por cada gênero, 2 no masculino e 2 no feminino. Desculpem, no feminino até 49kg, Panipaki 1, Gatipaki 2, Min Akha 0, Shue Kintan 2, Bohakan 0. É, o feminino até 49kg, no até 57kg, feminino, Lin Juzo 2, Jade Jones 1, a Jade Jones é bicampea olímpica, ela é da Grã-Bretanha. A Lin Juzo é da China. A Kim Lee 2, Maria Estetite 0, Maria Estetite da Croácia, a Kim Lee é da Coreia do Sul. Feminino até 67kg, Lee Lauren Williams 2, Nurtartar 0, Grã-Bretanha vs Turquia. Ruth Gibagbi 2, Yan Figuo 0, a Gibagbi é da Costa do Marfim, a Guo da China. Bianca Wolkden 2, Madeleine Gorman 1, essa é a categoria acima de 67kg, a Bianca Wolkden foi medalhista de bronze na Rio 2016. Alexandra Kowalskiuk 2, Rebecca McGowan 1, a Kowalskiuk da Polônia, tem evoluído muito, é um atleta jovem, apenas 21 anos. A Rebecca McGowan é dos Estados Unidos, mas das duas a Kowalskiuk é um atleta de maior destaque. Inclusive para mim a Kowalskiuk vai brigar por medalha em Tóquio, ela é uma grande atleta e vamos ver o que vai acontecer, é uma jovem promessa do Peikendo. No Judô, a etapa foi em Guangzhou, na China, o Master de Judô. Houve ontem quatro categorias femininas, três masculinas, hoje foi o inverso. Quatro masculinas, três femininas, primeiro vamos falar das femininas. Até 49kg, a Distria Krasnit do Kosovo venceu, foi a terceira vitória da Krasnit. O Kosovo, está evoluindo muito no Judô feminino, provavelmente aí puxadas pela mais linda, que é o Mendi. E vamos ver o que vai acontecer aí com o Kosovo no Judô feminino. A Mikondô foi prata, Marussa, Stangar da Eslovenia e Irina Dolgova da Rússia foram bronze. Destaque para a Milika Nicoliti da Sérvia, ela foi quinto lugar, ela foi razoável nesse ano, vamos dizer assim. É uma atleta que tem evoluído muito, a Sérvia não tem nenhuma tradição no Judô, mas a Nicoliti tem aí puxado a Sérvia no Judô feminino. Essa categoria até 49kg. Até 52kg, Matsumi Tizu, Noda do Japão Ouro, Amandine Bouchard da França Prata, Charline Van Znick da Bélgica, Natalia Kus, Zietina da Rússia foi bronze. No feminino até 57kg, Tizukasa Yoshida do Japão Ouro, Nora Gyakova do Kosovo Prata, mais uma vez o Kosovo aí ganhando medalha. Em etapa de Copa do Mundo no Judô, Jéssica, Klim Kaichi do Canadá e a Momo Tamaki do Japão foram bronze. No feminino até 53kg, Clarice, Agi Begno da França Ouro, Nami Naberuka do Japão Prata, Miko Tashiro do Japão bronze, Tina Tristenyak da Eslovênia bronze também. No feminino, desculpa, no masculino até 60kg, Robert Mizivi Kobades da Rússia foi ouro, Amrampap Nativili da Georgia Prata, Yaldus Smestov do Cazaquistão bronze, Arnatsuvikshin Dashidava da Mongólia foi bronze. A Mongólia é muito forte no Judô, pra quem não acompanha, desculpa. E a Mongólia vem crescendo muito na modalidade e vamos ver aí o que a Mongólia vai aprontar pra 2020, o ciclo da Mongólia tem sido muito bom. No masculino até 66kg, Jostiro Maruyama do Japão Ouro, Barush Shi Mailov de Israel foi prata, Al-Tashiki Dovdon da Mongólia bronze também, Yuvasha Margevlasvili da Georgia Bronze. No masculino até 73kg, Ruslan Ori Ovi do Azerbaijão Ouro, Arthur Margevly Dom do Canadá Prata, Canadá não tem tradição no Judô, mas o Margevly Dom teve bons resultados nessa temporada, é um grande judoca e vai brigar por medalha na Olimpíada em Tóquio. Lasha Xavi Tutashvili da Georgia e Shangri-An da Coreia do Sul foram bronze. Feminino até 70kg, Saki no Zoe do Japão Ouro, Yuri Alvear da Colômbia bronze, prata, desculpa. Sunny Van Duc da Holanda bronze, a Michela Poleris da Áustria foi bronze, a Poleris foi campeã europeia nessa categoria, é uma judoca muito interessante, a Áustria não tem tradição no Judô, mas a Áustria vem sendo puxada aí no Judô pelo talento raro de Michela Poleris, olho nesse nome, é uma judoca jovem ainda e ela vai brigar por medalha em Tóquio e vamos ver aí se a Áustria consegue finalmente revelar uma judoca de grande talento. No feminino até 78, teve três japonesas no pódio, Mami Vec Ouro, Rui Kasato Prata, Shoi Ramada, bronze, a Nathalie Powell da Grã-Bretanha ficou com outro bronze. No feminino acima de 78, a Kira Sone do Japão Ouro e Dális Ortiz de Cuba Prata, a Maria Sueli Altermann do Brasil bronze e a Larisa Cherit da Bósnia também foi bronze. A Cherit teve uma boa temporada. Se me perguntassem qual país você acha que vai ganhar medalha em 2020 que nunca subiu no pódio de Olimpíada, para mim a Bósnia será esse país. A Cherit, além de ter feito uma boa temporada, ela foi consistente, ela não foi regular. É uma judoca que vem evoluindo bastante e vamos ver aí o que a Cherit terá para oferecer em Tóquio. É uma grande judoca, olho nela. Vamos ver aí se pinta a primeira medalha em Jogos Olímpicos da Bósnia e Herzegovina. No masculino até 81, Takeshi Sasaki Ouro, ele é do Japão. Aslan Lapganov da Rússia Prata, Verba Albayrak da Turquia e Frank De Witt da Holanda foram bronze. No masculino até 90, Nikolós Cheraz Gadashvili da Espanha Ouro, Christian Totti da Hungria foi prata, Islan Bosbaev do Cazaquistão e Mikhail e Golomikov da Rússia foram bronze. No masculino até 100, Varlan Liparteliani da Georgia Ouro, O Chigon Bartá Ha Shigavasren da Mongólia Prata, Kentaro Ida e Ramadan Daoish foram bronze. O Ida do Japão, o Daoish do Egito bronze. O Egito não tem tanta tradição no judô, mas o Daoish vem puxando aí o Egito para pódios nessa temporada. Foi um atleta que evoluiu bastante e olho nele para a Tóquio. Foi quinto no Mundial esse ano, fez vários pódios de Grand Prix e etapa de Masters. Olho nele. No masculino acima de 100, Guram Titus, Chichivili da Georgia Ouro, Rafael Silva do Brasil Prata, Davi Moura do Brasil Bronze, Tamerlan, Bashaev da Rússia também foi bronze. E, mais uma vez, fica aqui meu registro de parabéns, Fogo Caldeirano, pela vitória sobre o chinês. Como já frisei no começo do vídeo, isso é muito difícil. E fica aí nossa esperança de medalha para a Tóquio no tênis de mesa Fogo Caldeirano. Pelo menos o esporte dá alegria para esse país, porque o resto, infelizmente, parece que nunca vai para frente. Pessoal, espero que vocês gostem do vídeo. Se gostou, deixa aí seu like, se inscreve no canal, vai me ajudar bastante. E eu fui. Até a próxima a todos.